Os celulares chegaram na escola e chegaram para ficar. Ao invés de nós ficarmos brigando com os alunos por portarem os celulares, o que nós fizemos na nossa escola foi colocar o celular na mão do aluno e trabalhar com ele a linguagem audiovisual. Os alunos hoje na escola, eles falam de plonger, contraplonger, câmera alta, traveling de avanço, faz parte do linguajar deles, mas mais do que aprender a tecnologia e as regras da linguagem audiovisual, os alunos passaram a criar histórias. Então, para isso, eles precisaram elaborar roteiros, pesquisar, criar o tipo de personagem que eles querem apresentar nos filmes e, a partir daí, o que a gente observou foi uma gama interdisciplinar de trabalhos, onde tem trabalho que fala de matemática, tem trabalho que fala da preservação do meio ambiente, das relações interpessoais e mais do que a linguagem audiovisual. A gente passou a ter um instrumento de diálogo com os alunos, fazendo com que eles reflitam a respeito do universo que eles participam. Esse aprendizado fez com que a gente conseguisse montar o festival Curta, um curta, onde os alunos apresentam para a comunidade os trabalhos que eles desenvolvem. E, a partir disso, nós passamos a chamar a atenção da mídia. Eu, particularmente, tenho aprendido bastante e pretendo, no ano que vem, lançar um livro em que verse exatamente sobre isso, Como Ensinar Alunos de Educação Básica a Prática do Cinema.